Música 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 Joaquim E a comemela bisou Temi a kafu kafu Esika ozelkulanda a radio Lissolo na minute oyo Vrma Zouamaya Malili Yotiengo na kopo Na verna yo Libosu ya radio television Lissolo Pona koyo kamongongo ya zambuana Joaquim Oyo mwana kongo Moi na ebike banamay Mo yezali makas Na nenga kosa kanate na minichi oyo Banamibali oyo ba vimba Ba momi oya vimbol Na minichi oba tako lelapo Moulunge na nenga Misiki vrma ke Na nenge ya katakokombe ke Banamay na minichi oko toka Misiki Alor mwana maitou na minichi oko landa radio Lissolo Sokoza muto wa moko betaka Betaka Kosa na muto wa misato kendaka Kende Ba ferie pe lobi Eza ba ferie Ba kote na biso Banamay Mo mokona yo Merpe men Boza Kodeveloppe Boyo ka mbuta Zambuana Joaquim Ego salabino vrma Mwa bien Mwa bien Mwa patri Eza ba kote Eza ba kote Eza ba kote Eza ba kote Mbuta Zambuana Eza ba kote 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 Jean-Claude Mwa mba Eza ba kote 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. M. Onan, na PC, no tema. Opa, zaka, bakamara, na gai na Facebook. Baoplo, zaka, bakamara, na gai kati na Skype. Opa, zaka, bakamara, na gai kati na Skype. Opa, zaka, bakamara, na gai na lelo, e zali a la francophonie. Francophonie, pona, bandeko, obo, zaka, bakamara, na gai na francophonie. Lelo, nabanza, okosa, opportunite, kito, pona, koi, baka, sinifi la francophonie. So, kipo, ye baka wango, eke zana, en plus, ya koi aporte, biso, yaka na wango, yela biso wango. Opa, tanto, ba sali kari, ra journalisme, ba tu o o iu, basapo, ba écrivain, o i, uo, nzambe, apesa, bad ehu ban oratom koma. Peteytr, o siokoma libretto, bizo koma, pigretto, olinakotanga ba livetoo, sa guardi comment ş ·i a liniaka kitomo iiswa o mask Tab promo iiswa oli, k依ina ileta lo iiu el Ara. La Francophonie, estale, coски cne na mapak contin poblicinti, a, e, du ca., sans babamira, le kamenga. e que nós entendemos que nós ouvimos a um livro que nós falamos francês. Por que a francophonia é a um estúdo que eu falo aqui, porque nós falamos que nós falamos no dia do sol, é uma radio profética da TNT. Se eu não falamos que nós falamos com isso, é que nós falamos assim. olha porque, é uma coisa que Deus quer dizer, que Deus quer dizer, que Deus quer dizer,önsor aqui e diz-lhe que o Senhor, ele já não excluiu, há Deus com Deus, ele diz-lhe que Deus quer dizer, não faz sentido não, você quer dizer, para Deus, ele diz-lhe que Deus quer dizer, você quer dizer, a mona aqui e pincolo satunia bon si condiviné esse monabora condivinada sankeba mona sankeba simba wii radio no solo e dali radio batu mingi baya okota na ma solo labiso soki ma solo e comi moto soki ma comi colobela no lica manso que se coi mai e da janava bele okolo kamutu nios apomico mas o tempo está sendo sentada uma reação e uma profissão mas aliás agora porque nós estamos nos quais para se afundirmos uma frase que é um bocada porque nós estamos a prescíciões nem mesmo aqui isso é porquê as pessoas se reservam mesmo que nós falamos aqui nós falamos que nós falamos que não falamos 何 a falamos esta ja e se diria nós falamos que se reconhece комна a mão! pra nossaatz 미çor na França �문 na França 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 a francophones e por que a francophones e e na kongotena dada e lelote e é trê posible por que a francophones e a na importância e moco na kiltina bisoli sou soute na proyacolo bianro por que a francophones e como não a bilhota e como não expira e como não é radioteio baile e clonica transistor bicolo to como na sistema digital bilhota cala cala toco gada on a misé mêtau sou na bezona noté seno kebatelefon cellula amique miki kakame maca amba comuco sala elekiba telefona terminé mené mené autosalaki nao dan le passé a qui incapable de goûtero yako display atam message moco ya ba cinq lignes kaka de loyo video musique ma photo banini na fictura moa eléctronica mouké kaka c'est pour vous dire que bisona congo te banda empê ko apprendre et te ba technologias ikasso kebimi tuella patroza la premena rango poteau souverta na place ba moussous ba salakia ba dépenses la francophonie eza eloko ya cala eza eléctronica cala eza bilhota moco pér moussoussoukou sou toriko fongou la mission a soubien n'a soukara em poké ou ok joe n'ai pour vous dire que eza babilô com une comune que expiré et comune a cala eza babilô com nous pouvons on ne plus continuer avec cette francophonie abanile c'estime que l'an de kabo koko déjà na peste inofélication mingi produite ma camo belipe tous à vos réseaux n'a pas toujours à peu d'acteurs mais la fracophonie y'a un an tout à fait on a société na bisous et on a aussi batté parce que la conception et l'omacabona est applicable la société n'a bisous et alors wadande n'a pas si introduction t parce que nous avons à la montagne pour émission d'habitude et bandana dix neuf fait mènes âmé 30 minutes il s'est prévu mais l'on a vu l'eau l'onga 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 et l'onga il s'était dit exactement pour marcher et la fracophonie no país, no mundo, na parte da Haiti, não é a francamente. Taiwan, Vietnam, não sei que a francês, não é a francophone, mas, se você pode fazer um modelo de bambuco na bambuco. Quem tem a francophone? O Congo, são os danxistas, os cais, os maus, os carrosos que eles não têm um que o cacau que eles não têm um papelão de bambuco na bambuco. E com isso, que é o que você pensa, que é o que você faz com a literatura, que é você que não puder participar acolentamente, a qual a a Konombo na M�ssolo e a qualquer outraция. Só que isso é isso, o nome do que você não você vai fazer. Mas de uma chapa nesta, que não está aqui, minha família, um alimento que você vai querer fazer. Você vai fazer um alimento para todos, mesmo o mamãe, o que você vai fazer um alimento para um alimento que não tem mais um alimento que você vai fazer um alimento que você vai fazer. Tudo isso é o nome do que você vai fazer. da diop, antropologues, banani, banini, não é bom, mas nós vamos controlar a emissão que nós vamos ter que se encontrar. Então, em 2009, Sarkozy, na François Hollande, porque nós vamos projetar, uma campanha, que Sarkozy continuou. Quem está aqui? François Hollande, e o EP, agora, quem está aqui? Quem está aqui? Boomba aqui, Wana. Mas se chamam de capital para ir na section de Congo, é ali o quatorzième sommet de la francophonie. Quando todos os Sarkozy, os Sarkozy, os que nós vamos fazer, os que nós vamos fazer o trícagem, os que nós vamos fazer, aparentemente, nós vamos fazer o quatorzième sommet de Ouyoteng. Quando a François Hollande, que não é o EP, nós vamos fazer o EP, nós vamos fazer o Congo, a comunidade congolaise na França, porque? Porque quem está aqui votando, nós vamos fazer o 14º Sommet, e a francophonie, e o EP entre o 12 e 14 de octubre, e a 2012, em Kinshasa, em Bokai, no Congo. Quem está aqui votando, e o EP, eu vou garantir, que nós vamos fazer o sabotagem, no Yango. Porquê? É uma questão, no Yango não tem que responder. Então, tem que eu quero dizer, história, e o EP, a fazer o EP, em Boutou Seseco, no Carla, no 1991, aí até a quatrième sombra da francophonia Iphalaise lá na Kinshasa. Ele era o sponsorizado, mas o que é muito françoim, eu não me trompo, e como eu disse, não, 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 não. Não há uma vez que a gente se conhece um estudante, em todos os quais são as alineias, as seções, os princípios, Oyo eza li na kati na charte na bisoto Na manaka na bisoto Na lupeki na bisoto Oyo toko respecta kanakati ya La francofoni Loko la osali boi boi ba etidia Bisoto ko yakunate Amplene preparasyon mou boute A bunda ki na exercice Ona me esimba ki te Tomona ki te François Mittera Aza ki vreman strict na decision a ye A kita ki na kongo Ba sabota ki yango Ba anila ki yango Ba tinika ki Programme yango ezo nga Na pale de shalo O bovay na France bovay Sinfi pale de shalo Ba te 3 plaza akademi Na bango eza laka Nde bayali konde plaza Yango kunande bisika wana 4e somme previ eza Yana kinchasa Ebetaka poto Ebetaka kiai Bazongi saka yango na pari Aha Awande na banza Toza dija kwa kompare Histoire Apase ke toiko wale presente Ce qui peut totali monsi kato wutite Toreu pereza la projection yafitirte Ce qui peut te blose nan obisikato te lémenite Na monsi kato wutite C'est comme sa ou ba bidje Et je l'a calcule C'est comme sa ou ba batu peo Eba zana mayele Bako mo na ka na monsi kama kambo zali koya epi moutangopi abmine prophète Pour Toza ne profete tene On a sali kaka mayele Yako yo 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 testé le passé Et puis apoi a forecast En sali vision Yau fitire sur base de ce qui s'est passé Voilà Awa toza dija kwa mona Ete mbou le mbou le hoyo To ko ye ba si ko yo François Hollande Só que a causa la pena Makanis yabo mouto Yako ye ba kodoze La francophonie o ezali previ Na Kinshasa Me ka koutu oyo Yaba etidien oyo moutu Apo makanamina 99 Só que toko yiko compare On a pris de 10 million Yaba toho bazali koufana congo Só que toko yiko compare Na ba maka mba mende bazali kou salakuna Yaba doa de media ezalite Communication ezalite Na ba maka msuto kolobela Eza ko funda kleroma Ete toza na bezo ya jimel Ete toza na bezo ya mikroscope Ete toko kina jako mo na ba mikro Benyon sa wana na minsu Efo ngwa na Ete ki peleke sezali kolekana congo Il ne fallait même pas passer Ina segonde ya ko analise Eske la francophonie Ekende na congo Na 2012 oyo ou bien Ekende te POURkwa Mouta zambouana te Emi soya mon peyima patrite Mende ko desfe Diya na suloufoutu Papa ma yamba Tango za ko pensa biso Repo na biso ya li boso Tango na zako zonga Nako pensa bino Exacteman Puen parpuen Masolo nini Eko lekaka na la Francophonie Na charte na bango Na minsiku na bango Nalupe ki na bango Oye ko zala ete toko yeba Eske Francophonie Ekende na congo Ekende na congo Papa ma yamba Na studio na mwoya Makasi Ningi si la biso Nanu masikulu Kuna yao folklo Nabiso Na mwoya Na moni papa ma yamba na silio loko la 165 kuna ubi 565 kuna Keske sepase na silio papa ma yamba Na jebite papa ma yamba na silio kuna Eske Emission esali Kota mpola 5 65 kosa na kokoso Ou bien na koba Ou bien na tika kokoba Y sepase que Communication esakopacete O que va 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CAPTILE Oство ara Dz recycled A HOMIC A PREPSE VOLA DRA A TAMEN A OE a TAMEN CA A NA A E REN CAHIL Então, a definição da visão da Pescibino, é que é a política. Mas os objetivos são bem importantes para você. Você não pode acreditar que eu estou. E se você não tem que ter uma definição de luta, não tem a luta. Devemos pensar sobre a definição da luta. Mas se você não tem que ter uma luta. E se você não tem que ter uma luta. Que é isso no sentido? Que você está a dizer? Os objetivos são mais importantes. Então, o objetivo é que a francophonie é instaurar o desenvolvimento na parte da democracia. Ah, ah, a congolês não é democracia, não dizemos que não dizemos, não dizemos. Então, vamos lá na primeira secção de introdução. Est-ce que a francophonie é qualificada na congo? Est-ce que a francophonie, o que a congo é preparada a francophonie? Est-ce que a respeito? Est-ce que o objetivo é que a alimente, o objetivo é que a gente vai dar tudo. Est-ce que tem exigem o trabalho junto a minha conta? Que tem exigem o trabalho Mas é que dentro do mundo todo, tem exigem o trabalho. Estão instaurar o desenvolvimento na democracia. Então, o que faz uma promissão como isso? Democracia, significa que o povo é que o povo é que está meio que está aqui, o ACP, o povo, que está vivo, o povo está aqui. O povo está aqui. Banco na Francafônia, para dizer que nós temos o objetivo, nós temos o objetivo, nós temos o salário de promoção. Nós temos a prevenção, a gestão e o reglamento de conflitos, aham, como o conflito na Francafônia do Congo, 24 anos, 24 anos, e o apoio, e o apoio, aham, e o apoio dos homens, nós temos o trabalho da vida? Nós temos o trabalho da democracia. Nós temos a prevenção, a prevenção significa que estamos emprunta e tudo isso porque todos nós temos o processo que vão para melhorar e a vida e a vida. A prevenção é igual a mãe e a fala que ela faz o que vai para melhorar eération para viver, e assim não é a 3 ou 4 anos, isso aí nós temos o trabalho para melhorar. a prévenção, mas a prévenção é muito bem, a gestão, a gestão, a gente tem 10.000 francs. A gente tem que tomar tomate, aio, aio, tudo isso é muito bom, a gente tem que tomar a mão, 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 tem que tomar a mão. se já o objetivo francophonie est el pastor a luta que letra de barenhchodzi é o gruio de l'homme que é o char de como vai você vai fazer o agastro de lacrymo vai fazer isso, você pode fazer isso você pode fazer isso, você pode fazer isso você pode fazer o SMS você pode fazer o analítico, você pode fazer isso você pode fazer o manto social que o país que eu quero dizer eu sei que a francophonia françoa Olanda françoa Olanda é notar ela não quer dizer que a segunda lei da objectif oi a la francophonia eza na echeque na Congo ngaite mon pei ma patri pete tango kozo mikro na yo tango ko kota mpo ke o toko nyata yango vele to bandi afan parceke ma sola la francophonia eko zala somo 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 na pokwa yale loyo toke ya misato l'intensification di dialogue de kiltzir e de civilizacion kiltzir awa to yebi eite Congo eza preme pei in Afrika eza li multi-culturel to zana ba Congo ba Luba ba Nkandu ba Mongo ba Nkwande ba Njoko ba Tandengye nandengye ba Zali to zali kuna biloko abo e Bangonde bako sengye ka nakacha pei na bino bino na bino bo yeba ni ba clan na bino ba descendance na bino shobo yeba na civilizacion na bino bote yango na mikanda mikanda wana la francophonia baze laka yango bode pibliyango bode kumango avec authenticité avec veracité nyonso potey kota na akademi francaise katina la francophonie kona pei na bino ba archive na bino moko dabo archive international eko tapé et puis c'est comme sa mpo keo ya intensification di dialogue Mas, principalmente, na Congo, eles eram todos os outros, como eles eram uma civilização, como eles eram certos na Congo, como eles eram confusos com o sacanagem. Est-ce que a franco-fónica na Congo? Exato, eles são respeitados os locais. Eles respeitam o que eles são, desde que eles falam, 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 eles falam que eles falam que eles falam, eles falam que eles falam, eles falam a cliché, que eles falam aqui para SYVILIZATION, eles falam ativo. Mas se pode ser 50 metros por não tanto, nem anслitável, enquanto a francônia seu��ra, já que eles falam, que eles falam da contribuição da francônia failing preocupada, e aí um e aí e aí e aí aí e aí que nós temos aqui no bureau para o Estado da invenção da vição, da vição da vição, da vição de arqueologia, da vição da vição da sala que vinha. Amigos, o aproximamento dos pobres, dos pobres, pelas, a vição de conhecimento mutuária. Então o idioma foi, para que o aproximamento dos pobres, a vição de conhecimento dos pobres. Nós falamos que o povo tem que nos conhecimento, os pobres, os pobres, os pobres. Aqui nós falamos de uma conhecimento mitual, mitual do sentido que o sentido que o que é o que é o que é, o mesmo coca, o mesmo o povo de um querido, o mesmo o chefe do village, osam serão obrigada à un estudo, a um estudo com esse mitual, com a mutualidade de exchange. para fazer um pouco a valer nina caché 4 na cc secouna e pisso que o tombo liango de rome de rosa a été de salipéro abilomopé académina catapéna bilor e pisa consponsorize na groupe ou a leu comandini la francophonie est-ce que congobal alico salabobilo connonçou na bongola alico zona sima é la francophonie da questão é a moutro passo la poké da introporando a rota sabino no sou sou cinquième o renforçamento da solidariedade por as acções de cooperação multilatérales a envie de favorizar o sofrimento da economia em Babilônia, nós estamos aqui com a Babilônia na Babilônia, nós temos que essa acção na cooperação multilatrales, significa não significa multilatérales, significa não é que está lá, porque nós estamos aqui em conta, nós temos que já mesmo, então, nós temos que bico de fim de ovo julieto na salário sei lá a faculdade a energia a energia a energia a energia a energia a energia a gente com todas as posições laterais e ali a gente pode fazer isso aqui no fundo um que é multifaccial para fazer isso aqui no mundo é o que é isso que chamam de multilaterais então, a família promocieira, tanto sobre a francophone, não tem nenhum mal na mamutãe na França, já b cambio pra sala relacionada a francophonie, só que não vamos respeitar a bônjula que eu não vou fazer aqui, não vou fazer aqui, porque aqui está pra uma promoção da economia, sim, é verdade, porque seus que vão fazer a louver, onde a família que vive, onde eles estão os bichos no banjou, em casa de uma família, em casa com a ser炙ta na serramita se apagando aqui dois inserir inédito, qualquer coisa como a francophonesia, quando mais o què promociona a mamã e dizia que oi como a se comunica e a a se Inserir como a ser uma boa coisa que acompanha e a comunicação a ser uma tudo assombrou a moir que coiamos a argile e outra na chine papas égale que toco mais c'est un souvenir semar canadá ou tanah chine a obede na boi baby le cosa que mona était passada na coluna puis mecán la fracofonia a d'abord édite que tu savas axiaboui mais franco-fono na katia congou batman respectivamente voilà pourquoi franco-fono na congola eza que o peça importante se moco te o eza lino eza lino eza que o peça o bilhão que o lia na mesa e a um talo bacopro e um talo e a invita bangulo e a mata na mesa baia o lia o governement congolais face a la francophonia na ba objectif o eza bangulo eza lina mesa eza 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 la francophonia a déjà a tudo preparado mas os congolais en detruis o vuala porquo a poké o tali koso lana o na sixième point o eza la promotion de l'éducation et de la formation a a mo éducation eza li a mo formation eza li a pas se bat mason kan sa de éducation significal mo ana net nze motu kubeta ok bak nde ok la si k la si k 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 moutu ezali par ya éducation formation pe k 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 a sociedade na bango na kilitinha, na bango, na bango na colamba, na colteka, topi baiana, na kinshasa, bakwa, na boi, na boi, na boi, na boi, tousse jambes d'activite ézali promosyon na kati ya misala, ya nini, ya oyoba, beny, kombo ya, la francophonie. Que ba, na pesa qui binou definison ya francophonie. Na pesa binou ba objectif ya francophonie, nini ango, pourquoi francophonie, il faut exister, baka minou ba zan, okonte kosa, le si poin na pesa binou, si ko eti, califona pesa binou, mission, passe ke mission, ezali, si ko yo sir base ya, o yebide niko sala, yo moutou, o ko kende na teren, o ko niko aplike yango, dende gwa nan kolessos waka ba dissipe, a prépare bango na pembengi, alaxi wako objektif na bango, na yen koloye souke, objektif nana ezali, na ganye ba ame, o yego enabouye, me atravez vous autres ya, wana na pesa lini, mission, ale metenan, aha, mission ya francophonie, ezali, tre kler, ke ba lobi, ezali, ke ba lobi, ezali boso, ko promouvoir la langue française, e la diversite culturel, e linguistique, e lingo ba yete ba yebi francais na bango ndengezali laka, na akademi francaise na bango, yadi setieme siet, oye wambuta victor, ego, ba zaka mambre, ba emile, zola, ba zaka nakati kuna, tu, se sibo, yebi wango kolekangai, ba kwasali literati, ah, bana, bana, baza boma, baza bo zola, nanga bana kibuna, bosa la literati, bosa la, nanga, bana baykola, kinsandikuna, bosa la literati, baya yediku, tu, kunkan, dia ranasa la math physique, we� mine, wrangunaенер française, eh yikio, ez ni ba kis, ba langSOAie bay, arribena monde, anglías, alimersiko, ikita lanaka t yağda firma cofoni, inductso mena yon, la Wagner com a tersa la ba campagne an den, na denge, pil sisters osayla na lik spun olduğu, ya lisa sona moundé, mayel eine also bicho war francais hati, inismo sa� lisa lapaa, dia ba कwa eckola ba asks prioritize, boyakniswa, 3. 3. 4. 5. 7. 11. 11. 12. 11. não émpe어지çam no mais não é o professor francês que é a proposta principal, a a ser a proposta, a Eisbobeme, a proposta, a proposta de sujeito, a verba, a compromisso. Tudo está mais a destrutadora. Então todos nós aqui que o professor de ter e-commerce, ele está estudando linguística, ele está preparando sobre as formas de todo o conhecimento. O professor francês pode ser convosco, tem nada que sempre colocar no papel, Ouv���yinho não é super. Nessem das passas são todo mundo. Não é só a atenção a nossa própria paixão. É possível fazer isso com o papel. Como eu que eu sou a Congo! Não é só quando eu a dinheiro lá! Ca me tem que pegar então ali nas famílias. Com o Kiko. De todas as coisas parecidas. Isso é assim. Não é só uma promoção linguística. E sem corrupção. Estão vou dar pra deixar para o Congo ou para a Francofônio. Promover a paz. Estão fazer que o Congo pode transformar com 8 milhões de mortes? Que de forma a Francofónio realmente é melhor para a Contra a Ricência. em Congonês todos que não vão falar barco ou na rádio sur o ônhe o calor. O que foi o francophone? Franço, o que é o Congo? O meu Deus, que não somos brasileiros. O meu Deus é um ano mais eu tenho um e-mail com um a minha vida no Congo. Os fracofones do particularmentem. Beleza, obrigam a preparação. A preparação do צר aquilo que eu tenho com relação no palco de pincel, para dizer que o que é o que é? Porque o senhor fracofones do qual é promover o pé. Por que é isso? É o que é que promover a pausa no Congo. Não tem o que a razão do que tem um pouco. Não tem nada. para que isso se abathe a gente se abathe vamos lá no Congo vamos lá no mundo na minha missão é que a gente a gente pôrida na francophones para o Guarante promovendo a paz porque não é que a gente não é que a paz é que a gente pôrida na minha línia que a gente a gente promovendo a paz 1 2 promovendo a democracia 2 3 promovendo a o meu Deus oh meu Deus então a minha missão é que a gente a gente a gente a gente todo mundo isso é 1 2 faça-me todos os discípulos 2 3 batize-se o nome do Pé do Fils e do Sente Esprit então a missão tem o menos 3 pontos para cada missão tem 3 pontos 3 pontos 3 pontos agora então a gente tem o primeiro ponto na missão então se você sabe a missão a missão essa definição na minha missão é que a gente eba na chaque frase que a missão tem 3 pontos e bima 3 pontos e bima parce que triangle é que é lateral é que é makolo minis é que é poua yako sacanate compare na 4 makolo promouvoir promouvoir la langue 1 langue diversificação 2 linguistique 3 e 2 e 2 frase promouvoir la paix mp promouvoir la democracia des democracia promouvoir les droits de l'homme 3 est que congo démocratie vraiment promotion en auto moni ago sino que la mer mende par sa définition la démocratie à congo c'est la jeune democratie donc yiba nayo c'est ça la democracia pour n'ayez la mer mende le droit de l'homme en l'homme en l'homme la congo troisième mission a sa m avan la l'ambi bien chaque mission sir 3 3 3 3 3 3 3 mission 3 m m m m m m c'est deux lui le appuyé l'éducation vous voyez parce qu'il s'est éducation deux appuyé la formation formes sont techniques formes ces sources scientifiques formes ses nio se coller en addition la classe profession promesse pour l'enseignement super chère c'est pour s'érer c'est cha h d' Porque o ensinamento superior é assim a gente de uma forma como a humanidade. Para quem seja a biochemia isso é só que no universidade, porque no quinqu notch não é a humanidade. Mas se a fazer a sua compra uma luta avançada, se faz lá pra que se vê, se tiver uma leve de geografia é só que não podemos ter uma criação de uma cidade. Mas se tiver um inciso geográfico, Mas nós temos uma opção de que não é que são uma fábrica de gravência, não é uma fossiles, não é que nós começamos bem a fazer isso. Nós sabemos que nós estamos fazendo isso. Nós temos uma pesquisa que nós temos uma universidade, que nós temos uma humanidade, não existe. Nós temos uma literatura, nós temos uma corba e uma renade. Nós temos uma balada de pande. Mas nós temos uma universidade, nós temos uma ciência e letra do campus de Mubamba, chito na campus, okomisiko pembeni yako yebisabiso makambo nina oza komona na société peko yiko tia yango naba papie pe mtu ango oza kukritike atangi yango, nazane kukritike yewano oza kolobela ka selahu makamutoko pasola mpoka nilo eski na kongoto zaka nabambuta wana bazalete bako yiko kota na mpoka ya politika kongwa lobele kia yango piwa zane pela kinchasa wana aza piko kritike mtu aza na maseke na bacharde komba, mtu ango piwa tanga kia, sepe piwa tanga, saha eba kia, ya niko nina oza kukritike nina oza kukritike nina oza kukritike developper la coopération au service du développement durable donc, le développement, nina oza kukritike aato monye te le 5 sentier eza lango dirablete c'est parce que, coopération nina oza chine kongoba salikouna e founik eza dirablete parce que so ki bakabiliste nina oza nina oza nina oza nina oza so ki bakul yana oza kukritike eza kukritike yana oza kukritike 1 dollar un dollar yana banca un dollar etika laki nina oza kitu Eu não tenho certeza a atenção então eu não tenho certeza nas tantas pessoas que eu botei O estado de rindo, chegou à la frente e muito mais eu era no fim dezembro Nós nós temos que fazer essa história que será mede-ahora também Eu não tenho certeza que não tenho certeza de que assim A boa qualidade tem uma das facas franco-fornicturas Develoca ou cooperação ao serviço do desenvolvimento durable Durabilidade política significa prevoir. Durabilidade. E o que nós sabemos que é a política que é possível, que é o que nós fazemos a durabilidade, que mesmo que o que nós fazemos, que nós continuamos entre o 2º e 3º e o 3º, que nós vamos repetir. Porque nós temos o que? Nós temos o PT, o povo, a sociedade. A gente não resta, mas, eu tenho que ter uma doutora e outra outra outra. Do que nós temos que ter uma doutora e outra 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 outra. Mas os nossos amigos e eu não os nossos amigos. Mas os nossos amigos e eu não sei o que eu tenho uma region mais eu tenho um Evet. E, como eu... Todos nós, nós temos a estrutura de reunir e a reunir na minha piscina. a gente não quer ver a action, a Unions, a Francophonie, e isso aqui é workshops de 10 pontos que você gostaria de fazer isso, para você ter uma aplicação de uma sociedade. Hoje, acho que, François Hollande, aqui na Congo, você viu sobre isso, como você vai fazer isso aqui? Hoje, para você ter François Hollande, aqui no Congo, você viu sobre isso, como você vai fazer isso, na política na França, parce que, muito azambuana, a ele, binosijia, kitoko, o e tali, macambo, ele nico, ninguisakongo, e zaliko ya, ele nipego, pesa, ou tupaperte, yandenge, nandenge, mbongo, mamana, balianna, mbongo, mbongo, balianna, angarpo, nako, yamba, nini, la francophoni, 14e, soma, na Kinshasa, eske, soma, o e sali, mate, neko, papa, mayamba, na studio, paso, lelabisona, nu, makinu, yama, siku, yama, mongo, puno, soko, zainangu, kumsa, tango, koyeba, ntoni, lanchuno, omochanko, nandilobela, mpaka, zamboana, to, wapi, ah, limenyala, alayuli, solo, papa, mayamba, na studio, ah, oh, 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 O que é bom? 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 É, minho, e sou eu, moco na moco, e vale, e vale na moco, e sato, e sato na moco, e que é bom? O 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 que é bom? Música Amém. 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 é que todos os pontos que estão passando, estão passando o transporte na bala bala, que é que nós estamos passando a preparação para o zoberi, ou para que todos os pontos que estão passando, é um echeque fatal. Na parte da minha emissão, nós vamos aproveitar, porque nós vamos ouvir Bissabino, porque nós vamos ouvir Bwemba, porque nós vamos ouvir Bwemba, nós vamos ouvir Bwemba, porque nós vamos ouvir Bwemba, nós vamos convivir Bwemba que nós vamos ouvir Bwemba, que nós vamos ouvir Bwemba por aqui. já fizemos um rádio em solos. No Skype, nós vamos ouvir Weisabino que nós já fizemos um rumo e protesto por aqui, como nós schonens todos os dias, então nós vamos ouvir Bwemba que nós nos Estados Unidos nos Estados Unidos se preocuparemos com a posição, pois nós vamos ouvir Bwemba, e outros queativemente eles fizeram porque nós vamos ouvir o combate para nas Reisabino que nos Estados Unidos desfe soko môni mutuazako benga eokuna luka o koti sa ye, si tu soke zali papa mvwemba, Jean-Claude mvwemba, koti sa ye, ngana jana masolo na ye, nanito kabola empenatable oye, do nazako mwona wete, nako yon piko saswe efora ko luka ye na minito oye, tede mbuta mvwemba, to muntusoko yonplase mbuta mvwemba zali lobana aqui, mbuta zambuana, oye bosolaga tango nyonso, o boyo kanakanabino pe trebia, na berkimia nyonso, na espi patriotique nyonso, kaya akota naradili solo, nazana abakestyo, to nazana masolo na ye, oye ngana ye, nalini to kabola ngayo piblike, po ye, aza deja laktuel politisien, na mokili ya kongo, na seksu ya bakongo, ngae pe nadali moko ya ba hoyo, mzambe asungangaye, ape sabisoma papulo kola egle, toko chape misapikuna, bongo toko turne pe na kote ya bakongo, toko ye ba na soki ba mbuta hoyo, ba continue misal la bango, to baba na kosa lape ramplase, bitumba hoyo, bisona bango e kosa labe, mbuta kabangano zambuana te, nadali leke na yo, me ye bakaka ete, natango yaka na politike, mbuta zambuana a zape opoza, na yo pete, pasiko za ne kongo, oza mwa na bakongo, soki ngo imblu na kotila suba trikaj te, pete, nga no toko te, tanako na bakongo, oza deja na bepite, oza yako deja, matondo ingeta na pe syo respet, ne ye baka ete nga pe na bepite, so profesyale nako beta, e soki na bepite, nako kota na linye, e soki nako kota na linye, ye baka ete, baki tse matadi, bisoni ustoko te ete, nan bisokuna, e zakose nga ba korripsyon, nga nako pruve ete, bako zwaka ki bo kontina korripsyon te, passe ke soko zwi ki bo kontina korripsyon, nye uana korripsyon, opakole ngo na elongi, solwa na batu, tanako zwa ko leka bako yoka, yoka yoka kaka, elongi amunta zwi korripsyon, to apesa korripsyon, e ko fonda, toujou na tanga leka ki na publik, e donke, malika mo na bale, bako sa kanaka na ngote, ya ngwa na mbute a yaka na yo, soko linye pe yako te ete, tanako na ngaye, nga za na probleme mo kote, men anantangu zwa ko selaka mbuta mvwemba a yako kote la biso nga e na zako kontine mpoke nga e si la francofoni. zwa bismu mbuta mo a bolibisi, mbuta zambwa na mwa bolibisi e zalaka malamo menge, ni kamoko tushione malamo, nengenini okokikoye ba moto oya lembongo na liti oyo moto oyo a lembongo to koye ba yi nengenini po, a ele o tempo tomar o tempo para ver eu dizer não é conta a moto a ele bong na lite ou vier moto a colabou ou ei ba e n e e e é é a micro na gai off je m'attend de que continue que o la que so mic é Nae mozindo na vende a resposta sem a técnica em mim, Oí, Mouto nyoso ouyo ale moussuni, Mouto nyoso ouyo pe, Apesi moussuni, E lo qualiboso ou koye bela ye, Progre na makam ouyo asali e kotika la kobona na te, Sa se le premier resita ouyo na buzo banana na yebi, Benke, Se komso ou koye bela mouto ana, Akosana sic se, Me kosa non a kala fleure, rose na tongo, Então, essa é a melhor posição para a batuana, mas, na realidade, o teste é o que eles usam, para testar e mostrar que se corrupção é a corrupção, mas, o povo que eu sinto é bom, não sei se ele é bom, né? não sei se ele é meio que garante, ma parte dele é ninguém se sente. então é isso minha resposta. a gente já disse que é para mim. por isso se diz que você tem o cara. o cara. porque se comportar, não sei se ele. E como a gente se comporta? Então é assim para a gente de gênerre? Se você quiser, só no gênerre. Enquanto fique na столa. Então, tudo bem? Como comer, fique à volta. Não sei. Pode ser confortável? Porque nós só temos que ver com a corrupção. Aleluia! Eu não percebo que eu não aqui. Eu não sei o que realmente a resposta. Eu não percebo que eu não acidadão. Eu não percebo que a corrupção da corrupção. E o que você acha que você também acha que o trabalho. O que você acha que é que a corrupção? Toko yeba ye, dengenin Buta sambona, nifoko laxa Parce que, na minichi oyo Yo peba koubenga yo kolabo Kom ngay peba koubenga ngay Alor, toko yeba mouto yo Aza kolabo, dengenin Mekana niko fungole la bicho Parce que, eloko wana eza Trez important Bien Nala moni kese wana eza ki toko Na koki ubyen koubomba yango Parce que, eloko wana eza ki poaka Epo na bomi lang ba mindele nanga Soki mo bumi o koti Na izee ba mindele Na bomi ba ngaya na ngaye Ba mindele, soki ba poli Na bomi, na izee shoke Donke, nde plaso ye, ba kesebele O pose nga awa Na kore, na repondre pete Na kiko ubyen kwa Mama, ige, na monyo o koti wana So, iko chamo muke pose na miko Donke, nde, 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 wana Na, keeno wana simbi yango Na repondre wana ki poaka Me mbutan womba azako yoko ngaye Ako kota Ape ba keseo na iya ako jwa Ako repondre bisopi Peetetle, nde, 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 ewey na nga Na koe, ige soa, te mas o mundo, vamos, vamos, nós vamos, vamos, vamos... vamos para o mundo, vamos para os seus órganos, vamos para os mesmos sábados, pois estamos lá, mas há a questão política, não estamos aqui para ele a resposta, Não só, nós temos que ter um QUESTION, porque os poucos respondem, vamos para o seu pienso, nós vamos dar uma reserva de uma casa, então estamos comendo bem, 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 então eu dico-deus, então é assim a questão, vamos ter a resposta, nós temos a terceira versão que é o mundo, vamos usar para responder para responder, mas, entendo, Tika na zon gana na program Sauf que Soki mouta koti na singenaza Vrema koti sa ye Antene pe ezan ango deja Yako fono na passe na pesi introduction nyonso ya La francophonie Me tika nga la continue kopasola un po ke Po na koki sa Na comunite congolese Oka kan zambé mouta kofoutela nga yango Alors Na francophonie Universelle Universel Pweske soa cent quenze pei nyo Soba zambé mambra la francophonie na mokili Kongo se linik pei Ou bien se parmi ba premier pei Oye zana souka Oyo francophonie etika liko Beneficie biso penza penza te E kany je di la francophonie E lignyo wagidu ba batu o y ba zaka na kati Ya francophonie Batu o y ba zaka na kati ya literati Batu o yana ba beneficie na kote Poukwa Parce que Mouta nabayiputa Mouta zambwana Mouta zambwana Mouta zambwana Mouta zambwana Oza nabaloba Nabanzi eloko hoyo Olingi koloba Likambuya francophonie Poukwa biso na miniti hoyo Bambu kanyosu tu Eza kaka koloba Balangi Oya bango Poukwa biso kaka bafrike Tolingi tobe tatolo Na oya baninga Frankophonie Eske Eza ya biso Poukwa tokokikoloba Peteke Lingala na biso To valorize Ngo Nabiro To valorize Lingala na biso Nabadiskuru Na magambu nyosu tu Metolingi kaka to zwa Minoko ya batu Omoni te do trepare Pe minoko ya batu To zaliko zwa Yango pe zaliko frene Pe biso Na kat na freak Olie o evolue Na munoko na yo Tolingi toba Nako salaba diskisyo Puna minoko ya batu Eko memabiso Wap Natika la komona te Balmabazo sala Ba diskisyo Na makambu ya Frankophonie Natika la komona te Ba Baris Kaka biso Ba Kongole Alor Mekanan koye bisabiso Lingalofonie Toyo kanan lingalofonie E non Frankophonie Poe zaya bisote Na lingi vremotel Sa peple Kongole Lingalofonie Merci 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 Na vokere pa Mama Igete Yepe Asenyi Maloba E O que é que você quer dizer? simples de vida de nossa皙ção é um nosso 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 nossa nossa nosso o que a gente está aqui que a gente está aqui a gente está aqui eu estou aqui ali colabo ali monto total azali adapt Haris o governança lintura empracê ó las o ben ainda de compor lábora com a se arma ali myself copper Up And the Sof do その peps é тов k o link até o TON olha to beng E NAC Aha thermенное consortia ela seu papo que o padrAKI faz de uma a por o ONG combo na francês tomo da maravilhoso de os le tout Obrigado. 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 E aí, se opunir, o que é realmente necessário é a Manakim, e outros presidentes, a François, a Hollande, a Rua e tudo. Bom, como eu não passo a mim, nós temos um desenvolvimento, eu tenho um desenvolvimento, eu tenho um desenvolvimento realmente, científico, eu tenho um desenvolvimento de uma rua sobre a Francophonie. Bom, primeiro, nós temos uma origina. e a francophonia na parte e a como na pessoa o que é totalmente ali bem e o que é esclavagem e que é na colonização apre a néocolonização a cornava a sinigra a que toda a vida até plena e mesmo que isso é lona francophonia é o que é tudo é francophonia e a lido mantinha e a france e bem a relação entre a france na africa e beneficiarão de todas as façons que é a france e tudo é francophonia tem a mascara e ira circo moro bohê é que tem a relacion aos voos bohos e um africã porque é a total analis é a relação france-africã é muito bom é dire que a bênais france bênais ne vão que comprenais ou bien france remarque é bom ou bien france algéri que o país na América no Arms é a França, e a gente que não conhece a outra, não? A França é a uma alegria história. Não, isso é só nos problemas. Nós vamos para o arroz em França. Nós vamos para o arroz em França. Nós vamos para o arroz de França e a a grande valor em França. Nós vamos para os valores no known. E nós vamos para o arroz complexo. Nós vamos para o arroz complexo. O arroz não traga tudo. Até ele é bem agora nessa questão da guerra de civilização. E aí na Europa, eles têm um conto stable, que os anglés ganham em um mundo. A França é um poder de todos os africanos. Se que eles estão aqui, os franceses não estão tão forte. Se que eles estão na Europa, eles estão reconhecendo os franceses. E aí, a França é um poder de respeito na França, mas isso é um poder de todos os africanos. Mas na Europa, a França é um poder de todos os africanos. A França é um poder de todos os africanos. E서, os outros pensam na França é um poder de todos os africanos, a complexidade, é um poder de todos os africanos e outros africanos Então, você diz, os povos de todos os africanos, os africanos, os africanos, os africanos que os africanos têm um poder de todas a vida. Então, isso é um poder de todos os africanos, eles são realmente como uma coisa. Porque as outras pessoas que estão promovendo a uma forma de uma Civic para a França. Mas eles têm um propício de verdade? Isso é um poder de todas as pessoas que não têm um poder de todas as Santa, Porque se diz que não tem a língua europeia que são os creusões, mas não tem que ficaria na língua de francos. porque no habitante, não é muito que a gente tem um deus, e há muito que a gente tem um deus, porque a gente tem um deus que a gente, a gente tem um deus que a congolais, tem uma ideia de uma idologia, a francophonia, e depois tem uma ideia de que a gente tem um francophonio, porque a gente tem um deus que a gente não tem uma france, você está lá para a Associação de África. E tem bem. Desde que tem um mundo deus, não é? Bem, todo mundo, não é? Bem? Para se dizer que o mundo não tem um deus, mas é isso, já está indo para a gente lá, 20 anos anos, e aí tem uma vez. Então, a idéologia toda. A gente fala que o Francisco Hollande não era, você não era, você não era. Mas ele era um problema. Sarkozy, a ajudado a namarado não poderiam. A gente que o Francisco Hollande não era, ajudou o papo Chichi, mas ela era, mas era. É isso aí. Como ele era, você teria? Você teria feito a mausas? Eu acho que a gente vai círca, vai virar em bordas. Não, 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 Porque, por toda coisa, o que você fazia mais de dois anos, você já está documentando. Você já está colocando em 100 milhões e você é reclamando, você já está comendo a sua filha em nossos filhos. Você vê, então você tem esse esprit, você tem esprit de bem, eles são as africas, eles são estrelas, então, você tem que usar francês. Você tem que usar francês, você tem que usar francês, você tem que usar, mas todo o povo quer promover a sua língua. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 de grava maquila exalina bababa na bacarta na bala e gotala maquina masajão coloracionais abonné a bairro tessera na ava eza boiê maquina mais a la espécie de seboi no entro protesto francofonia congoto tiré conclusión andenina dengue orde eu abenco de banal abinote o silenta que boca amagina nadal e de parbo yedi la se o princípio da Bando, Bando, que não se cutere, se o princípio da localidade. Esses são os laboratoriais que estão em preparado para se cuidar. Isso não é que nós estamos inventando isso. Você fica aqui, ela estava aqui, ela estava com quem é a atenção que eram pessoas que são o que estão abriendo. Então, é o princípio da Bando, da definição da Bando, a carta, o que nós estamos abriendo e a definição de pessoas que estão em preocupação. Nós estamos no laboratório da Bando, A Bando, que é isso que estamos informando o meu irmão, eu compara-meu na Decarisse, eu decarissem, bisope, na Aradê-li-solon, a través de minha família, minha patria, emissão ouya na francophonia, na minha tia souka, então na minha tia tudo ali que você não quer testar, para que o Nyonso ouya, bandego ouya francophonia, Congô, todos que quer respeitar francophonia e todos que quer respeitar, a Coloya, François, Holanda, Mbula, Autosane, Mbule, total E aí Amém! Amém! Pohomodiéke! Amém! Bokuraka kumuyambokaan! Amém! Ibe koku When you tell me Beltran Évonja papasamaere Temo Paulo Geaba Si oINGJESUE OINGJESUE AECTs Évonja AECTS TAG TORÍT Música 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 Então, ele falou que já está fazendo uma falacia do podcast. Justo como um presidente, ele disse que, nós, ele falou que ele já fez uma grande maioria dos seus problemas. Nós temos um resultado. Nós falamos o Brasil ainda não, Carlos Olando, que é o que é a decisão total. Porquê? Por quê? Porque nós estamos fazendo isso de ver o Brasil. Nós só vamos falar disso, mas o Brasil já fez uma decisão. Isso daqui é muito bom, então o Brasil, a gente vai falar disso. Mas nós vamos reconhecer. Que é que o Brasil vai fazer? E nós pensamos que... Depois que o presidente foi lá em Bongo. Então a corrupção foi no século de colombia. Então, nós temos todas as empenysos. Fala, tudo está aqui. Bom. Agora vem, que agora, Congonha, Bissô, que é o Ronaldo e os pensamos. Agora, nós temos diferentes. Primeiro, eles são Bissô langues. Para que todos os quais são Canambas, agora, são os Congolais. Eu vim ao governo de ele. Eles vão bandir em brava, ou lá, ou seja, eles são do sadece do intellectuário. Quando você entrare? Vocês vão dizer alguma coisa de francês que sempre tragana em corta universidade? a gente quer dizer que eles não é mexe sem que eles não são como intelectuais são os gordos que eles estão com uma boca são os bando eram os criminosos os bandidos são os países que eles são ríos e os belas membros na francophone porque nós não é valorizou a banho na Alemanha foi um grande francophone na qual a banho os chinos eles não são chinores? eles estão tratos dos chinos? O que você disse? Nós conversamos com a gente. Eu, eu, isso mesmo. Eu sou o espanyol espanyol. Eu sou o espanyol espanyol espanyol. Eu sou o meu filho? Eu sou a gente que eles continuam, mas eu o francês, 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 francês. E, eu só a minha opinião, eles vão ficar na segunda posição. Nós estávamos pegando. Não, eu ouviu que eu sou eu. Eu sou eu que o papar, eu sou eu, 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 a fufu, eu fufu do meu banheiro. É uma boa coisa psicogô. Eu também estou isolado. Nós conversamos. Mas oころ que nós falamos, mas nunca falamos em francês, ou algo que eu falamos em francês. Agora eu falamos em nosso grupo de vila de casa, mas não faz mais como ele ends de casa. Não faz mais que esses dias que uma técnica não faz mais que ele não faz mais nem um pouco. E dizer assim todos nós, nós falamos no livro de casa, imediatamente, e nunca falamos em universo, não sei quem é, nossa lembrança está ficando, Eu tenho uma boa a minha vida na Alemanha E eu essa a uma позadeira, eu tenho uma boa a China A uma boa a China passou para a minha vida Mas isso não significa que eu tenho uma raça terrestre Hoje em dia todo o mundo com mais ainda a um complexo this é um bêbado todo o Congolês Essa é um francês francês que o que ela Todo o que ela não é conhece Então tem todos que você sabe isso como um bêbado todo o cinema Então eles são dissensas totales francôf incremados Então eu tenho uma fedêção com toda a lhe que eu Obrigado, meu pai Zambuana. Obrigado, meu pai Zambuana. Obrigado. Obrigado, meu pai Zambuana. Obrigado, meu pai Zambuana. Obrigado, meu pai Zambuana. Obrigado, meu pai Zambuana. a cena money pela mídia nepeli a corte foi para que o canai e abencar a liso apota dos anabar que sumam que na proposer me anantanaki apota guy na lombangu niosu avana pesa subande com a louva bolin sangai na louva mp mapo ya capital ou eza itil parce itanpo confirmou kota sonar ebitin porque o soto osi samba o como a francofoni na Aza kosei nga ete, Papa mvwemba yu aza kobenga ngae, Papa mvwemba kote la biso na Skype ya Radel Di Solo Metika Kobenga nga awa nga na kwa kiko zwa yote. Deko desfe, nabandzo yubi Skype ya Papa Jean-Claude mvwemba. Aza kobenga ngae, soki ozalina mwae ya kote saye, oryo kote sayeme. Soki te aza koyoka ngae, ubiye. Tira biso nanu nzembo komsa nga na komunikele na pembeni. Papa mvwemba, tira biso nzembo komsa nga na komunikele na pembeni, poeta emisio auto kote sa Papa Jean-Claude mvwemba. Papa mvwemba na studio na peseo antenne auto kote sa. Papa Jean-Claude mvwemba a defotir la emisio nga na mziki mwa seconde nga yu na kende kolu kananu Papa Jean-Claude mvwemba. Papa Jean-Claude mvwemba. Papa Jean-Claude mvwemba. Papa Jean-Claude mvwemba a defotir la meia, ma mva araba inisio nga na pii son. Papa Jean-Claude mo다Neana puruguja ga da po racingan na ruimbo, ha ta mo kete. Papa Jean-Claude moza na sdocuma nga na pinfar cardboard, Ma pad EC BOCA je mvwemba a defotir la aofa sdocuma nga na gyde nga na u Missouri. Máfil, máfil, desalica que te van a ea sonhendo Máfil, máfil, dos anisabana e a querida o limpe Máfil, 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 com ela lele coquilo, com a lobo, com a lita má Máfil, máfil, desalica que te van a ea sonhendo Máfil, 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 a sanisabana e a querida o limpe Máfil, máfil, desalica que te van a ea sonhendo Múplicité, complicité, a diferenza, a diferenza Múplicité, complicité, a défonción, a défonción A comunidade internacional Visto a voz juícerá É o campeão É o voto, é o voto, é o voto É o voto, é o voto Désvere, o voto É o voto, é o voto É o voto e o voto É o voto dê o voto É o voto mon pai Le apelo amor É o voto Désvere É o voto É o voto C między žviite Existencia É come la comunidade A comunidade parity à Congo o meu papá já pensou que estou muito bem, após estou muito mais amostrei uma pergunta mas pai já falou que não é o meu papá já falou Que é uma pessoa que é debatido do povo, em cadê da deputação nacional. E aí, você tem uma circunstância que está à coste do Congo. Até a coste do Congo, você tem uma bakona. Para a gelar, a gente tem uma jornada de coisa. Onde tem uma, onde você está agora, você também pode ficar sem a galinha? Como você pode fazer uma achatinha? Uma marcha, você está expirando. Você tem umaDanze, um pouco todo, nós temos umaricta deções de Congo. Você tem uma boa por mais você está aqui no vício do Congo. Você tem uma Vikings de direção. Você está no vício do Congo tão bom. Eu sou a par 對. Lembre-se, o que esses amigos eram eles, que não eram muitas mãos, mas elas eram e, ou eles que estavam testados de�데, essas instigar o que eram eles elas ditam. Mas, na primeira coisa que eram aqueles que eram os Alibes, eles já foram um pouco após a temperatura do nosso contrato pelo Parlement, mas tanto que todos, como todos os outros, alguns que foram, uns tivés, os advocados, que está na opposition, a tentar tentar a maioria dos. João, eu vou acreditar que há uma temperatura que está aqui no parlement. Nós estamos passando em nível de desfavos, há degrés, e também há degrés, não é? Muito obrigado, muito obrigado, porque aqui nós estamos no Rio de Janeiro, porque estamos aqui e todos no Brasil, nós vamos lá, mas nós vamos lá, 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 nós vamos lá. Pois é, o nome é que é que vocês estão se aconjando no Marseille ou no Marseille, no Marseille no Marseille, no Marseille no Marseille no Marseille no Marseille no Marseille no Marseille no Ereddy no Tombo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tomson, Piodi Mas o que você quer O que você quer O que você quer Então Então a esperança. Aqui está, aqui está, a gente, como eu acho, é útil que você pode colocar uma parte quente. Acadrement é a alí, forças, outros grupos parlamentares. UDPS e forças aquises ao changement democrático. Tudo isso é importante. Porque tem a lógica que eu acho. A lógica é a alí que tem a alí A gente tem que fazer uma preparação. Preparação para fazer uma preparação. É isso o problema. Então, o problema é que não é que a gente tem que se fazer. Não é que é que a gente tem que ver a gente que a gente tem que fazer para a gente, que tem que ver que a gente tem que ver a gente, que não é que a gente tem que ver. Não somos partenaires políticos. Obrigado, obrigado, obrigado. mas não é para um país como o Congo. Então, você precisa de um país que não é assim, você precisa de um país que não é assim. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Não vou dizer que eu tenho uma importância com qualquer coisa, porque muito confusão, você vai derrubar de uma uma política política. Bem, o que é o Partido Político? Tem um candidato como deputado. Eu posso dizer isso, mas o que significa Party Político e coqeti? que significa um deputado que ele está no contato? Qual é a lembrança entre os dois? O problema é que é que nós somos candidatos para o Partido Político. Nós precisamos que nós temos que trabalharmos no mercado. No nível que nós estamos nos eleições. Nós somos indépendentes, somos somos Partido Político Plátforme. Nós somos abonados. Lembrando-se, quando nós estamos no abenu, nós estamos no primeiro presidente, nós estamos no abenu, mas nós estamos no abenu. Porque a gente tem um abenu, nós somos um abenu. Nós somos uma decisão juntos. Mas desde que nós estamos no abenu, é que é difícil. E aí nós temos que fazer a validação dos mandatos. Nós estamos no abenu, eu acredito que se nós temos o abenu, nós temos que fazer o abenu, então nós temos que fazer o abenu. Nós temos que fazer o abenu, nós temos que fazer o abenu. não está no problema a gente tem que se repassar a gente tem que se repassar a gente tem que se repassar mas aqui você tem que não é o assunto você tem que se repassar como deputado é 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 como deputados, em que a sua presença, não é o que ela está por conta muito. Nós temos que ser a gente que vem na provenda, na quitte na parlemente. Mas a tempo, se que a gente, por exemplo, que a gente que a gente sabe como deputados. A gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe como deputados. Mas se que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que é o partido político, é que tem que entender? Não, nós vamos fazer isso, porque nós vamos reunirmos na semana, semana próxima, para decidirmos. Na verdade, eu devo te dizer a verdade, nós temos um problema, nós vamos partir para nós. Nós vamos partir para nós, nós vamos partir para nós, nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Como nósramos, uma grande influência. A influência dela tiahdista, a influência dela, influência dela de como a captura, mae de camí Argulto, 지ve hambústres. Vamos fundada. Então, essa podemos ter isso aí, porque nós vamos para um estade. Tempo no estade de 20 meses, o estade de Martínez, onde nós estamos quando vamos fazer mais ideológico. Então, esse é o problema da alright. Por que nós vamos... Você tem que ter uma democracia. Não podemos ter uma democracia. A democracia é uma boa. Então, você deve compreende bem. Desde que o parlement foi abandonada, a plenum em cima. E você não vai parar para você? Mas você não vai parar para a TV. Você não vai parar para você? para poder ver berça mas e vamos para para bisa cruz em bueno joaquim na semana que se ante a para bisse meliogena sem bola e fica ou iam de comandes sonati alaba que étei e se engane para colanda françois hollande parce que total presenta buçana frances nano a salida amico de benda basilico ternaka tia poste oana moé acolo é o outro a correde de congo babuaka motou e jato money manai e volante obui menestiu o treino de tota bola no conta nabisó ringala one and es ali malame mais acopera muito saco na beba acabou tombara morte bandy macapé motum balamote y foi observation na papalista próxima franço à holandes toqué nesika hô yodissus yako passou a progé nesika o papá nabia kuru tu nabiso atuna ki motuna me bayanola ki ango vemana bokebite na esika o ope susu yolo bela ki na o etali pona makambo etali mboka nabiso congo kote abokoko bokoko amalamu yako tombo la lokota lingala me bokoko yako boya rasmo susu tobo yi ango paske yako boya kabato mosusu toaliko bebi sandew congo amona maman a山ana y anne ee d'accordé yako lasado apodakorte mama uwzola nanayu cinciscent kipapa nabiso jan mama nangai motemingi na rispe na yon itemba maman le mama tango francoa olanda basali debana nikola sarkozy bokei kombo ya kongwata em segundo porquê iana e para o senhor quando fosse presidente me dá a yang a 好像 africa a assim como você quer você quer que você quer assist宮 você você não você quer que você quer que as pessoas que vão estar aqui você, na outra sala, uma entrevistaje passando antes da Longa na Kinshasa, ela me perguntou uma questão para que eu conhece aqui, eu pouco de vergonha esta coisa para falar. Essa é uma frase aqui Muito obrigado, papai, seu pôdéu Jean Codêu. Obrigado pela nossa sociedade, igrapha a sociedade para aprender, em nosso país, nós somos Afrique, nós somos Congolais, Não é um sentimento. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 que a unha soquita na Angô é que a proteger na cima ba cachê ba so ou é que a na Ministério da Justiça apuyer na Ministério da Kintiça e a combina sovra o que mona ni, deplazona un artista neti, papai zaki mbelele, ou é que a unha ou é que a expozeron a unha monde, e puis sôpa, coutane que a unha, ou é que a unha daba na Ministério da Justiça e a fundi ba ngô ba reprendre ba so ou an, ba cachê ou an a unha, ou a lus y a le baba na Ministério da Justiça e so, doug gu Barngão bagawa gardia Babilo Kamboye ya unha, ou nga Moutoko quenne a parti au monde pouk neko pruver que evre è y a sa Angale e puis na cima dava gouvernement n'a osu mou appui, na souk y a mba pa y é que Mbele Oye, pas a tenté ko challanger, comme nga internationale kachê ou na o chôot ii ba, ya ngao Babilo Kamboye, nao za ko yan au a wana La Gisabino et te la francophonie congolaise n'a pas aider la communauté congolaise na makambo itali définition ya la francophonie protection kilti a na literati ya bakamon dengue na dengue eza na katiwana congo eza parmi ma peyo e sogo que i kotala na liste ba peyo a francophonie e pecibi soba écrivain ebele de la 1929 ti na date ya lenojo contare la bataille moussa c'est la cata francophonie au bas a même pas qu'on atteindre nombre artistes écrivain et d'abord le cas même vente et ligné l'a été qu'est ce la quantité des athées mais qu'est ce la qualité à battre au basalic au coma mais francophonie à 14e session en rose à pour les cannes et les 12 ou 14 octobre aux alicons ya ligné pour comprendre et les raisons gouvernements comme on est basse où elle l'a fait qu'on insisté que elle est la gana congo et on a la raison politique et mingues a les cachés dedans les raisons les beso ya projet ya financement ya comment organiser ses soya rouges à 1 million de dollars et bel et bako bimisa pour la préparation à yango l'hôtel basal apinti kotiaboyé à bloc en dengue et puis banane n'a pas projet pas c'est là qu'il mange et a projet de temps par ministre valia à ca ok mon a été n'a même projet d'arrivée à même de bako ti koti n'a manso l'angoisse comme si a la ministre qui tire à à 16 ans se présente comme moutalibosso koutou à la fois c'est intéressant avec le corps mais que sont tous en avant préparation au basalic au sala ya fracophonie à session 14 secos, então o livro, que é o livro, é o artista, é o livro, é o artista, é o oficialmente, que apresentam o mundo, para como la gente, o que nível, como si, Congo, eğer o Yassica, porque sim, quando a gente B, artista, eu a ver o vivo, nasほど na Alemanha, como a Congo, onde é o salão, que é o que bombeu vai. O Departamento, nisso v baixo éhhh a bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.bbbbbqbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbb Mas, vocês analisam muito bem, mesmo os livros que estão tentando apresentarem, os livros da morte que foi criado em Decembro e Janvro, ou não estão criadas politicas de papel James, os livros de hoje, eles foram independentados, os livros de terra, eles foram fechados de Gênesis, o Cabaret, Bernard Paul e o Cagame, eles foram exposiados, mas o livro é o livro da morte, pois é um monte de mensagens, O livro de mensagens ou o livro de morte. Porque o livro é qualificado por francophone congolês. A representante, é um livro que foi na última sessão, em sala de casse que o mundo está no Congo, onde todos os dias são regrupados para fazer francophone, tem o progresso do Congo. Então, o livro é o francophone, é o que é o Congo, é porque não tem um livro exposto no dia, o livro do ano e que é que já faze. Livre de talcâmera é como livro do ano, que são o cartelou de fabricação de robôs, como o livro de talcâmera. São os livros, porque o livro francophone é o que é 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 que é? Mas agora é que vai ter a fundação de os dias. Porque, a livros do ano e que é 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 que é? Et que é que é que explique como é que é que é o trícagem de democracia, e como é que é que é que é a fabricação de l'yebi, a democracia é o que lá cá, a gente vai lá. Então, todos esses livros, eles são fundos. E aí, eles são satandre, François Hollande, aia na Congo, francophones, eia na Congo, mesmo se francophones, eles não têm vantagem, eles não têm o campo, mas todos os homens, eles são no Congo, eles são de maneira interna ou externa. Então, eu não, francophones, eles já profitées na Angôte, senão que francophones e eu que bebe sabiso e expoze ba evre dar na biso patou o moni na lobeli ango bat bazo pafuka na babilôko na biso bat bazo pafuka na babilôko na biso e a la fe, biso ba kongole to ticali na eloko ou mokote ba un da livre, ou yon an ebi na etaz ni, ou yon an alandeli ou na moni ete, ba kongole ba sali mounsa na ba onan dengue e koki ba ekriven na biso, ba ote, na biso ba alite na mbenye la wangwa koki ba babilôko na moni onso ba sali malheureusement beye nanko ako beneficie ba pey mousousou, par exemple ba paul lomani ba bolamba, antoine roger ba kongole ba live ba kongole bakamebele, makamango e profiter toujou na ba kiltire mousousou ba yibibi si yibisi ango et puis personne n'y défend ba moudimbe oyo, ba ngala mouloumbe ba evre moun basala yako tambo la kanyetia ka na chario yako tambo la netia ka za koko koko mba moutouka biloko wangwa na etazini toye ko mona yango biso to kenara plasa ndengye nandengye toye ko mona okodi kolobayete e loko oyo eouta na kongo nga la mounoumbe a salaka yango na ane katrevan boena boena ba teatri nga ye biloko yo francophoni ya kongo e exposa yango me e garda yango te ba so eza plasete ba professeure ngal ba evre ba sala ba zamenga ba tukesanga toyebibi bien un krokodil alouozi les souvenirs de mon village ba nboki babi loka ba tout ça ce sont des choses où te zanango wana mais ce n'est pas protégé par la communauté congolaise possiblement qu'il tirait à alééé ko sala ete ba film ebele le noyo e komiko mwana patu o monde mwana kongo ko sa kanate ko sala ererte ba evre nango soke youtu na cote d'ivoire soke youtu na senegal ta la film nyo sopobisa ba kongo le towe laka soki film sili yaka ba a ganga ganyen e sili meto la naka ba e kriya suka oyo e mne kakate oye wume laka pe titangu film yaba mouta suka kongo le soki nana e bimite ya ba konografi ba bimba parol banini tu sa koko yako mwana ete tosia ka biloko nakate eba komba bakongole ebele ba mobiani nikanza ba cleman tzuj ba juss ngandu kashama ele kaka me eske kongo naba film oyo akenda otala bakombo ya batu neba zana kata franco fone kibaba zana kati biloko yamoto zako mwana ete bandekobo kotiya aveke respenyo so nazako ndima vino ete francofonia kongo e zako kalifiye ata mukete poto kwa kogarde yango francofonia kongo e yeli biso ki pele kese ete ki biso expose biso ebendi ba mas você pode dizer que é impossível, que você não consegue a francophonia, mas a diferença no Rwandais você tem a francophonia, você não pode fazer muito isso, porque você tem problemas. Não há um ministro dos estrangeiro na Bélgica, tem como ele chama a Cati, o ministro francês do país, eu te répeto que o contributes ao Congolais, e o Afrião, você pode saber que isso vai dar valor. Porque, na Europa, na França, na Galateca e na Nifam Monde, na França, na Welysa, na Partout, Então, na França, na Welysa, todo mundo tá a me uma coisa. Porque aqui nós temos a portação da África e, principalmente na Congo, na Bixô. Por course, nós temos pessoas razões. Quando todo mundo tem festival, film africano, festival tem musica, Os Mouros são grandes nacionais da África. Mas os francês são todos os conceitos para o Sénégalais, os maisons como o Sénégalais colonizados. Ok, tem problemas, os que os Sénégalais são os países. Os portais, os pactos, não é tudo. Mas o Congo, seja o Sénégalais, a partir do esclavagem e a colonização de todo o consor. À un momento dado, Ele tem que remetir para o mesmo jeito Porque eu faço isso Porque? E não tem problema e não tem problema E não tem problema Como reduzir? Porque são francês Eu falo que tudo são francês Mas não tem problema Por que não tem problema na França ou na Belga Não tem problema A gente não tem problema Os brasileiros são francês Os brasileiros são ricos Os brasileiros são os latinos Na América da Sul, na América da América do Brasil. Porque o país no Brasil é afiliado. E eu acho que o país em grandes nacionais da África é limitado. O país éлинo. O país na América do Brasil. Os países no Brasil. O país no Brasil é realmente falha. Temeno que se trata a cultura, mas é verdade. Cooperação, é? A France é muito força. Na África, uma cooperação da África de toda Brasil. Mas aqui é a o país em Islands do Brasil. Com o movimento da França, mas também em França. Já o povo africano é muito grande, eu a certeza da normalidade. E aí eu falo, eu falo que cê que todo mundo é francophone. Mas eu falo, agora eu falo, que todos eles falam francês bem, Porque todo mundo é francês é francês. Mas quem é na Côte d'Ivoire? Tudo mundo vai pensar em boi. Porque mesmo minha mãe não fala francês. Então, eu falo que todo mundo faz um francês. Porque todo mundo faz um francês. Eu falo que todo mundo faz um francês. Porque eu falo, eu falo, já sei lá, Eu falo mais que não é como é assim. Você vê... Então, eu digo sempre... Quanto mesmo é uma maelha? Quanto é uma maelha, e uma vez até uma correcta. E a forma igual a francês, eles já tiveram uma maelha intelectual, mas é alguma coisa que é uma maelha, mas eu não sou só para maisbe. Aí eu estou a colocar uma boa boa para progresso. Então, eu sou por uma relação... Eu não tenho a ponto de ver com a França, Almanha, e, com a China, mas isso é algo mais ainda, então, eu não tenho certeza que eu não adorme a confiança, e a promovido. A gente diz que o Inga é o francês é, e o Inga é o melhor, mas é inútil, mas é a promovido. Mas, porque você tem que promovido, tem que trabalhar, tem que se inspirar, é um sacrifício, é um batu, é um batu, para promovido. E é tão aceitável para mim a uma vida, eu não acredito, porque a gente tem que viver em um país francês, porque a gente tem que ganhar lá dentro, porque ao mesmo momento, a gente tem que viver no mundo, porque a gente tem que fazer um avantage para mim. Obrigado. 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 Como você, por exemplo, na Google, na Word, na Microsoft Word, você pode interpretar a comissão na língua inglesa, imediatamente. E aí, você pode dizer, se você não é anglophone, se você não é francophone, você pode dizer, mesmo que você não se luba, 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 não se luba. Mas desde que a língua a sido numérica, e como digital, eu fiquei surpris, se吗, se luba, não se luba, não se luba, não se luba, não se luta, não se luba, não se luba, não se luba, não se luba, não se luba. Aqui está a página da Amharic, nós temos que pensar que as linhas traduz no franco ou no anglo, nós temos que falar, mas se traduzir, nós temos que falarmos dessa pessoa, não precisar de esses pessoas. Nós temos que falarmos sobre todo o Congo, como os artistas escrevendo, nos cidades, não temos que falarmos sobre a clareza. Porque todos os livros estão disponíveis para 200 páginas, 300 páginas, como eles estão digitais. Eles não precisam de uma libra, todos os mundos, todos os livros. Por exemplo, há qualquer artista congolista, por exemplo, professor Ngal, os livros estão sendo livros. Não somos livros de professores Ngal, não somos livros de professores Ngal, não somos livros de computadoras. Nós temos que escrever isso na internet, e depois, como nós vamos escrever na Amazon, quem é na Amazon, os livros estão escrevendo em inglês, que somos nos livros, não somos livros. O governo congolista, a título A, o número 1, é que cada livro, da, chak livre e já gana numero ASBN numero control eske, mwai e zali en écrivez controle a coma livre na e abime sango e pui, a ebi controle a o que livre e zako teka manan Amazon e zo teka manan Ibe, e zo teka manan telepres, sa se monev eke professeur ango, docter ango, ou bie écrivez ango a beneficio pena e lo konay a coma, ne plasso ango mola e tena tango kon lia masango o zana minu lia masango o le masango te, tango kon lia masango minu o zana ango sute o kwa sute o kwa sute o lia ban ni kaya ango te, sete exakteman sese k se passe, eza net, pas efe na kopé sabino o e a yazia serna biso, mumbu nabandrata mingi ba ywete mumbu bibiche mwa na bukambu apena demine nef ao tue kreye efe na e, mon cheveu e moa me mo cheveu e moa moa e mo cheveu, pardon, par volume sa nga soko tangi ango makama komi e bongo poukwa ledi gaga a kome na sikse na mikolo si a exploiter nika ma kamu petite serna eeeh, eeeh, numbo bibiche mare luiz a komeu a detaille ba a bu sekre a mwa si na na souke na e koma ba souke kwa yko za detaille a e kosa fi mwa primoré mou kega na kincha sa va pesey mwa ta la lady gaga koma ba mouvmanyo sa suke aza ko salaga ko se decore ko se derajé ko miko ce sont des gens qui vous lisent eske aza anglophone, francophone? non! lady gaga za anglophone me place ni aza sur la biblioteca la lady gaga toutes ces oeuvres la elles a déjà traduites elles a déjà la langue anglophone ba nigéria elle a traduit du mot connu en anglais depuis des documents d'âge digital toutes les oeuvres congolaises sont aujourd'hui traduites et ba traduit dans la langue anglophone qui chinois qui amharic et et brette qui est la langue anglophone sa de quoi ! So de Kua? Oh, Kintire A Baza na sexuera patente Pugadeba patente Que Eva de Kii? Eva Luwambe Maquia de za partout Ya tabuleza za partout Eva Bampongolov Ba Yembaka Eza partout Nana oas odi la kayaanho Ye yaka na Etatsini Zoa ba Eva Michael Jackson Zoa de Bito Kende ko toure ango O kende ko bala ango Soki bako soa yote na tongo wana Men Neko lantilonga Na pessoa maloba popo emisangana Awa passe tue kena minute Su kao te tika na pekete na Kekke onze minute Poteo kloturé emisio Ndeko lantilonga Olobini nikuna Ndeko lantilonga Soko zalite to zongeli Papa Isaac Kambel Paster nabiso Mbutazamoa na Vlema na Na zon lantabini On a landi Opoati lena zon loba Vlema To zon a moa difficulté Il faut te reconnaître Ndeko E Diffruter Alibonso Zali Si la politico D'un pays Ne marche Pas bien Tout Ne marche Pas bien Ndeko lantilonga Ndeko lantilonga Ndeko lantilonga Ndeko lantilonga Ndeko lantilonga Ndeko lantilonga eles são obrigados de aprender o francês, o inglês e o espanjo. Bom, eles... 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 eles estão avançados. Eles estão passando... tão atrás, até o ponto... eles não estão passando, eles não estão passando para o outro lado. Eu vou dar um exemplo aqui, eles estão passando. Eu tenho um exemplo aqui, eles estão passando. Eu tenho uma língua materna, eu tenho um idioma para fazer um idioma para fazer. Eu tenho um idioma em um idioma para fazer. Eu tenho um idioma para fazer o inglês, então, um inglês do inglês. Mas o inglês caiu neste jogo, mas eu não sei um inglês. Ele está usando em inglês o inglês, porque foram 3 places de inglês, mas todos os inglês podem ter sido utilizados. Eu estou fazendo inglês, então, eu li paraanimar o inglês, mas o inglês, eu falo essa o inglês. Eu tenho um inglês de inglês, mas eles são um inglês. Eu tenho um inglês, mas que, certo uso de inglês, mas os inglês são um aluguel. mas nós devemos tirar o positivo, o negativo não precisa não servem nada, não servem a nada, não servem a nada, não servem a nada, não servem que o positivo é todos nós vendemos, nós temos uma missão, mas o positivo é o que nós mas quando a gente tem no Egito, é o negativo é muito bom, do que a gente manda, se encarar Lácio, o menor é o que a gente manda o prédio lá? A gente fala que lá venderamenta, porque eu adoraria negativo é muito bom, só que eu tenho esse aqui, se fiam a gente, se vai ao Renato, se vai ao Braco, quem tem o parent e a gente vende o quê? A gente vai nođem, pés de Simbol, se chama os outros, a gente vai lá pra dar tempo de Pese em te dar na tribuna, mas como você tem o Egito, sim o que as a vição de Deus? as pessoas que não gostam, mas suavem, a sua viagem a sua família, G嗎 se pensa sua libra e sua libra e sua libra e o como a morte, a sua vida a sua cultura, na verdade, a sua vida por isso, o que é positivo e negativo Então, eu não vou contribuir, eu não vou seguir a minha frangofonia. A frangofonia é ok, mas a política, quando não funciona, tudo não funciona. Porque a política é uma religião, é uma política, é uma política, é uma política, é uma política. Para fazer o PDG, para fazer o meu diretor, é uma política, é uma política que joga em nós, é uma política que se não funciona, tudo não funciona. Então, eu vou dizer que eu sou para o cotidiano. Obrigado, 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 obrigado. Temo comigo, eu vou continuar akan , Eu vou continuar , o sinal de Fábio é vermelho que eu vou falar, a vida que a frangofonia, eu vou falar sobre o que o cando é iria respeitar. Assim o que o comorre, eu vou falar que eu vou falar sobre isso. porque eles não estão gravando, mas eles não estão gravando. São pessoas que estão nais com grandes talentos, eles não estão gravando. Eles não estão gravando. Por exemplo, o que aconteceu com o papai Charles, Jumbo, Simba, eles são os nuvens sobre o Bukavu. Eles não estão gravando. Eles não estão gravando. O que aconteceu com o Bukavu? O que aconteceu com o livro? O que aconteceu com o pai? Por falta de conhecimento. Mas quando isso não é bem protegido, o pai pode aproveitar e guardar seus souvenirs. O que aconteceu com o que aconteceu? Mas os outros estão lá, eles vivem, eles pensam. Quando eles estão gravando, eles precisam chegar ao Congo. O Congo é tudo. O que aconteceu com o Bukavu? O que aconteceu com o Bukavu? O que aconteceu com o Bukavu? O que aconteceu com o Boca? O que aconteceu com o Bukavu? O ano 2000, eles estavam gravando. A minha região é a data. A minha família é o dia. A ver com o Sadrumã. Então o que o que o que o que tem é democrático O que é o que se diz o que tem é democrático? Sem que tem é democrático Então o que o que diz o que tem é democrático contra a divisão dos O que é democrático é democrático Mas só temos o que entender isso No que nós fizemos em 1400 anos O que ano de 1994 No ano de 2011, ele escreveu sempre em São Douma E isso anos agora Nós só temos o que nós temos valer e ele disse como uma empresa ou uma pequena caracca porque ele disse que aquele que ele acabou desde 1991 o que ele está se colocando ele já falou ao invés. Mas se continuasse desse tipo que ele estava porque era um pouco que era melhor mesmo que ele estava. o nome é? O nome é? O nome é? O nome é? Ok, eu sou meu pai Zambou, você está chegando em baixo. Eu estou falando dessa forma, o meu votar que jamais. Nós estamos falando dessa forma? A francês, a francês, a reconhecer que a vanta sempre a avançada, eu mesmo que a gente fala que a gente fala que é o livro de francês. e ali mabete ali pas que tonigre jaca balan Lalibisola na delele pares masal vai padi que l'ocora moabarita rezalaka e a ngonato vana to continue abilorandeno ana lelô e nabite soki bisoula kongolete ozoko kokani sa to nebite sokite bostar amban tonine na lépau soubeta mobuta l'obaka zairianisation le tour à l'authenticité sota lé babilo é uma forma que o nome é só lá e ali automáticamente o que é que até barbaba ablôme de uma forma de muita mona oliva mundo é de loyo a a a sou aquele o com nio som para interiê-se n'estes-vaboo managra para o batom et as-is bássaro gayam ou então de morra da sombra 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 na katiwana mena qtp e ira uma canção da quarta nesta italiana francônia Mas não, o Italiano tem uma língua que é italiana, mas isso não quer dizer que há uma sombra ou uma língua italiana, mas isso é a mesma coisa, a gente tem uma língua, mas isso é a mesma coisa, a gente tem uma língua que é mandarim, a língua que é chino, porque os chinois são fortes, os chinois disseram porque os chinos disseram não para os americanos, porque eles disseram na língua, porque eles disseram na língua, mas isso não interrompêcham na língua na língua por da cooperação internacionais, esses são eles empêcham na língua, porque eles não têm uma língua na língua de Igualdade que não é o seu aborto e não é a sua espoir Temos no contrato como está uma pessoa em uma vanguardia e que o que o que é foi a sua é urgência tem que todo mundo é assim, tem que esperar para o seu dono é meio que para o seu dinheiro porque o doing francês é igual estão a ficar fechando em quebec tamanho de pessoas que estão mortes em que se morreram em que se morreram em quemrianas para as famílias Mas não há uma vez, eles não conseguem entender o que as pessoas que conseguem, mas não conseguem, mas assim, não conseguem, mas é que não, eles precisam entender que isso e isso, e que isso é isso, não é assim, não é muito nervoso, mas não me agradeço a vocês aqui, e muito bom! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Então, a gente já viu, mas, a gente já viu a gente já está aqui. Mas a gente já pode prevenir o seu danger, então já está aqui. E isso já está no ar e branco, em seus papéis. Mas já tem a gente já passará, hoje, na classe, na classe da corbeira e raimars. E se você já tem ninguém, não tem ninguém, os corbeira e raimars. E isso já fazemos com a crise de política e outra. BAMBUS TENABRISO NE BASIS NÃO MAURA E A välS desse tipo que a vantaggio na ixe, de uma vizinha, de uma vizinha, de uma vizinha, de uma vizinha, de uma vizinha... de uma vizinha de um anjubilhante e uma vizinha de uma vizinha. Porque a gente tem que abrir uma vizinha de uma vizinha noir e de uma nova. Bem, a vizinha de um procés, a uma velha. Beim 77 com te ver britânica em uma vizinha, instalada em uma prisão. o processo de trabalho que o processo é que um processo de trabalho é um problema é uma situação é que o problema é que o problema é que o trabalho é que a reforça a mesma situação em 1991 é que o governo na outra sa, makila na visto banaya congo menambula nini, não entendi, est ce que makila congo é que é isso na outra, e que tem que não ter lotido a chard de como é que é que se canió so, ui il faut ter feito, artiste que se sabe que simbi, hotelo ou que se sabe que simbi que se sabe que se sabe a a minha cama que na zona, na zona, na zona que a gente se sabe a minha cama na cambo sir papie po na yona nga ito tanga po toyeba toye batu hoyo inspirasyon nini son de filozofe ba mouni babilo kaboye ifo toyeba ete eza na kati ya ba makambo hoyo tozana una francophonia congo ne congo le aticali ko beneficie na francophonia hoyo meme undele atiana porte na yeteke ya yo na kati ya kilti na kati ya ndako na yo liya tonda batu netika ba clementine faiki njouji balobila yano trebyen na le trase di gran signe so diego ta na ba trase di gran signe ba lektine wana apesa ba sembonino koye dola eendo bakamouni za koya troubleniza koya okomona ete il ave leja vike le congo anglazala esala yoko kende eza malamu tena 2004 akoma yango men la francophonie congolaise a tout négligé et puis ekomi nadata le leo ba makamouni on sa koma le dit de signe ya koma nika ba signe de temps signe de temps badanje si base de quoi la victor igoté si base a modèles a mbo kanabiso makamouni konekana boka nabiso vraiment papa clementine et maman clementine faiki njouji nababa vena belgique de bia 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 maman nabiso wana da doctoresse a tanzar apena ecole ya 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 ni ya belgique kouna nana katholique na louver nabande photo yu ba ete soji base docteur senghor batangisaka na sorbonne mouki liré contabango pouko pape biso na kata akademi inge et anabiso oya kata franco-foye nabiso te rekommenter lema clementine faiki njouji te pas cela est vraiment assala nyo sazako kebisa pokébisa 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 yako maikana le symbole symbole badanje bastine badanje madame mwana mwasi ma kebisa biso képe kongo basi nongan a comme la rabine se brotan a anote beaucoup laxane obama nabino t ma cambo ya mboko mon n'a reto beaux coci mba ongaka la profette nina professe nissouta l'ikon luka kama kongo et j'ai arrêté sur mon père périta manqué de connaissance ne bilo pas en tant que abarona la francophonie universelle mandaline comme ma kama franco-foye n'est ce que après connaître mon ma clémentine en juge au bafo l'obéla bango à quoi éviter d'ango oubien Não temos que ver no livro da morte em 2012, e eu não temos que ver em uma triceração. Todos temos que ver no francês, onde não temos que ver no francês. Porque quando temos que ver no diaspora, não temos que viver no diaspora. Quem tem que ver no livro é o Mungo Lomomba? Tudo bem. muito bem, a Malaika é a palavra de silencio, a palavra de silencio. Então, nós temos que fazer isso aqui no Congo, mas nós temos que fazer isso. Tudo é lá, nós temos que reforçar, nós temos que fazer os Parísens. Nós temos que fazer isso? Como é em 1998 nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso aqui no Congo. Todos nós temos que fazer isso aqui no París, todos nós temos que fazer isso na França, no Etats Unis, nós temos que fazer isso aqui no diaspora. Mas quando nós temos que fazer isso aqui no Congo, são as mesmas coisas que nós temos que vivermos na data. Mas, essa é a atenção, nós temos que fazer valer a francophones, mas nós temos que ser francophones no Congo, nós temos que fazer isso aqui no Congo. Nós temos que fazer isso aqui no Brasil, para dizer que os filhos dos mercenários, nós temos que fazer isso aqui no Congo. Cuando nós temos que fazer isso aqui no Congo? Quando nós temos que ter nas ruas, então nós temos que vivermos, nós tentamos nós vamos fazer isso aqui no Congo. Nós nos levermos, vamos fazer isso que nós tocamos para fazer isso aqui nos públicos, salúdemos, áautreas pessoas, no deserto. A universalidade de uma idiota, e seja digitais ... Concluzamos, este mundo está falando. Mocod, francophonie, anglophonie, inglolophonie, macaquefônia, comunes e fal странos, os paises que o mundo que uma língua, este mundo tem importância de mucotê tanto tempo que o quino, pois no idioma alquí. Langofónia, macaquefônia, para que se termine com uma cacofonia na 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 Gale, Que significa Macaquefônia? mascarofonil, é uma língua que os macacos falam, em bruxo, mascarofonil significa a língua que os macacos falam, aleluia, mascarofonil significa a língua que os macacos falam. Tempo ou homem, morado mostre o bau, aisi que os macacos falam, carhls n fazemos. Todos os livros e colomés inventam na Amazon e angluszych. E aí a comunicação a comunicação a comunidade a comunicação que este é o comédio que ele vai dar um n Shopping para promover com o que nós fizemos para o artista para o como dizemos no âge digital no sentido não tem uma única razão porque neste último a francophania no Congo para o como dizemos para o artista para o como dizemos o tempo já passamos para o menos para indicar é impossível não haverá um artista não haverá um escrever não haverá um combate agora em Nicaria, Ivaria, Manu de Bangu, simbila échec échec échec, échec é e o revoi, é sili mwa na Congo a kô tika laka lisoussou kô sa labongona ba evre o yu e kô léga ta nassima ya francophonite ma na ya zalaki, concluzou la ngayi Tika nzambe a kô a kô pambola bandeko nieson ou mose liko kôte a na katina emision ya la francophonie ne ira pa ao Congo la guerre de Troia n'existera pas donc e François Hollande, son quatièm a colonia na Congo Legenda Adriana Zanotto Vamos lá! Música 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 O que é isso? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto